Fala rapaziada, está chegando aquele friozinho e você já deve estar pensando naquele agasalho, naquela blusa, naquela calça personalizada para você vestir o seu time aí, tá? E você sabia que em muitas empresas aí do Brasil inteiro, fabricantes de camisetas e uniformes esportivos, os caras podem personalizar para você até isso aqui, ó, se você quiser, até esse detalhe aqui do zíper, tá? E eu vou te falar como. Então, alguns cuidados que você tem que ter na hora de comprar o seu agasalho. Sua blusa, enfim, seu conjunto inteiro, tá? Vou mostrar para você aqui, ó. Primeira coisa, a calça. Vou dar algumas dicas para você se atentar na hora de comprar sua calça, tá? Ela tem que ter isso aqui, ó. Isso aqui é o cos que a gente fala. Tem que estar bem reforçado, porque senão sua calça fica caindo e você vai mostrar seu cofrinho, mano. Não vai ficar legal, tá? Então isso aqui tem que estar reforçado e tem que ter um cordão assim, ó. Um cordãozão aqui, ó, que não quebra, ó. Que não quebra. Não dá nem... Ó, não dá para morder. Não quebra, tá? Tem que ter esse cordão aqui, para você poder amarrar. Detalhe, tem que ter um bolso, cara. Um bolso fundo, ó. Que você põe sua mão, põe sua carteira, seu celular, põe suas paradas, põe a tabela de jogo. E você não perde seus objetos, fechou? Tanto um bolso aqui nas costas, como um bolso aqui na frente, tá bom? Cores. Dá para você fazer a cor que você quiser. Dá para pintar a lateral, dá para colocar o nome do seu time aqui, ó, na lateral. Tá bom? Dá para você fazer aqui, ó, um punho na barra da calça para ficar mais agarradinho, né? Você que gosta de uma roupa mais justinha, para ficar justo lá no pé da calça, tá? Dá para você colocar o escudo bordado do seu time, ó. Igual os caras do Alvorada, tá? Dá para você escolher o tamanho da calça. A BF9 mesmo tem P, MG, GG e este jeito. Então a gente falou da calça, fechou? Então a calça já sabe como é que tem que comprar a calça. Detalhe, tá? Mais um detalhe da calça. Ela tem que ter... Ó, isso aqui, ó, tem que ser aveludado, ó. Ó, aveludado, ó. Tá bom? Aveludado. Porque senão, cara, você vai passar frio lá embaixo. Sabe o que eu estou me dizendo, né? Porque a gente passa frio também nessas partes. Fechou? Essa aqui é a calça. E aí a gente vai para a blusa. A blusa você pode escolher várias modelagens. Por exemplo, aqui eu tenho uma modelagem, que é o porte padrão, modelagem slim, tá bom? Eu tenho a modelagem raglan, que a manga vem até o pescoço, tá bom? Ó, fechou? Esse aqui é o modelo. E também a gente tem esse modelo aqui, que a gente está fazendo o lançamento aqui na BF9, tá bom? Agora, detalhe. Como que você pode personalizar essa blusa? Você vai poder personalizar a cor da gola. A cor da gola, pode personalizar, tá bom? Geralmente, mais uma dica para você. O que você tem que pedir para esse fabricante para você? Ele tem que fazer um desenho para você. Tá vendo? Tá vendo essa blusa que eu tenho aqui, ó? Ó, tá vendo essa blusa aqui? Essa aqui foi uma blusa que a gente fez para o Vasco, certo? Olha aqui o desenho dela, como ficou. Tá vendo? Fechou, né? Agora, e o que mais você pode fazer? Ó, você pode personalizar o zíper, a cor do zíper, cara. A cor do zíper. É, aqui eu só tenho o zíper preto. Mas você pode personalizar a cor do zíper. Se você quiser fazer um zíper branco, azul, o cara tem que fazer com você. Fechou? Outro detalhe aqui também. A manga da blusa. Tá vendo? Dá para você personalizar. Olha o que a gente fez aqui para o pessoal do Vasco, ó. É uma personalização aqui, tá? Olha aqui a outra manga. Só que detalhe, você pode personalizar com cores a manga. A manga que você quiser, tá vendo? Aqui eu tenho manga preta, né? Mas aqui, essa manga aqui, ela é um degradê. A gente colocou um degradê. Dá para você colocar o nome do time aqui também, o nome da sua equipe. Enfim, dá para você colocar o nome que você quiser aqui também, tá? Outro detalhe. Você pode personalizar a cor do punho. Ó, isso aqui. Desculpa. Outro detalhe também. Você vai poder personalizar a cor da barra. Isso aqui é barra, ó. Isso aqui, meu parça. Isso aqui, ó. Essa cor aqui está preta, ó. Você pode escolher a cor que você quer também. Outra coisa que você pode personalizar é esse cara aqui, ó. O punho. Tá bom? Você pode personalizar a cor do punho. Tá certo? Outra coisa que você pode personalizar é a frente da blusa, ó. Você pode fazer o que você quiser. Entendeu? Por isso que o desenho, o que você imagina, tem que ser desenhado antes para você aprovar. Não, está aprovado. Pode fazer a blusa. Pode fazer o agasalho. Por isso que você tem que ter o desenho. Porque a sua ideia tem que ser transmitida para esse desenho. Entendeu? Porque a partir do desenho, essa blusa vai ser fabricada. Fechou? Voltando aqui. Você pode personalizar a frente toda com o desenho que você quiser, com o layout que você quiser, com a cor que você quiser, com a imagem que você quiser. Fechou? E dá até para você colocar o seu escudo bordado, tá? Um bordado. E não pode ser qualquer bordado, tá? Tem que ser aqueles bordados que não pinica por dentro, que não te atrapalha, que não te incomoda. Fechou? As costas. Olha só o que dá para você fazer nas costas. Você pode colocar nome, você pode colocar escudo, você pode colocar imagem, pode fazer o que você quiser. Por isso que é essencial que a hora que você for comprar o seu arrasalho, você tenha uma imagem dele antes. Ou seja, o fabricante que você for escolher tem que fazer esse desenho para você. Fechou? Outro detalhe aqui, muito importante. Um dos mais importantes, tá? Vou pegar aqui para você, essa blusa aqui. Seguinte, a blusa tem que fazer o cara suar, tá vendo aqui? Está escorrendo suor aqui. E olha que não está tão quente assim, hein? Por quê? Por causa do tipo de tecido, cara. Tá vendo aqui? Esse tecido aqui é todo aveludado por dentro. E ele é todo personalizado, né? Para personalizar isso, o que a gente faz? A gente utiliza uma técnica de sublimação total, tá? Para você ter uma ideia, como funciona o processo de fabricação. Você chega, cliente, você que está me vendo esse vídeo aqui. Você vai lá, pega a ideia que você tem, você vai passar a sua ideia para o fabricante, no caso a BFNAR, por exemplo, né? Aí a BFNAR vai pegar a sua ideia e vai transmitir toda a sua ideia, todo o seu desejo, todo o seu pensamento para um desenho eletrônico, beleza? Quanto esse desenho eletrônico ficar do jeito que você imaginou, você vai aprovar a arte e essa arte, ela vai para a fabricação, tá? E aí qual foi a arte que você aprovou? Foi modelagem raglan? Foi modelagem normal? Modelagem slim? O que você aprovou? E aí vai ser colocado nessa modelagem, tá? Que é um processo dentro da fabricação. Quando for para modelagem, quando esse processo de modelagem for finalizado, vai vir o próximo processo que é impressão, fechou? É impressão da arte que foi para a modelagem. Olha que legal. Depois que for para impressão, a gente faz a parte da sublimação total, que é nada mais, nada menos que você pegar a impressão que foi feita, pegar o tecido branco e colocar essa impressão em cima do tecido branco. Para você ter uma ideia, esse agasalho que eu estou vestindo aqui, ele é um tecido que veio branco, todo branco. E a gente personalizou ele, utilizando a técnica da sublimação total. Não é uma estratégia, não é um método, tá? É uma coisa comum que os fabricantes fazem, tá? Então, é só um processo dentro da fabricação. A sublimação é um processo dentro da fabricação, fechou? Aí depois que a gente transferiu toda a tinta que estava no papel para esse tecido, aí tem que usar uma máquina e tal, mas tem alguns outros vídeos nossos aqui que eu mostro isso para você direitinho, tá? E aí vai para a costura, entendeu? Aí vai para a costura, todas as partes, aí vai a gola, aí vai a frente da camisa, vai as mangas, vai o zíper, vai a barra, vai os bolsos, aqui tem bolso também, ó. Ó, vai os bolsos, tudo para ser costurado, tá bom? Então assim, ó, quando você for comprar blusa e agasalho 100% personalizado, agora você vai poder ir com muita precisão naquilo que você quer, ou seja, você vai saber como que é o processo, como que tem que ser feito e tudo o que você tem direito, beleza? E se você quiser, você mesmo, fabricar o seu agasalho para você poder vender para todo mundo da sua cidade, inclusive nesse frio, a gente tem um curso 100% online e 100% em vídeo-aulas práticas, tá bom? Em algum lugar vai ter um link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer esse curso, tá bom? Mas o mais importante de tudo, você aprendeu duas coisas, como comprar e você tem a possibilidade também de fazer, fechou? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, compartilha, tá bom? Curte esse vídeo nosso, tá bom? Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Toda vez que você curte, toda vez que você compartilha, toda vez que novos inscritos aparecem, isso motiva a gente mais a fazer mais e mais vídeos com dicas como essa para você aprender a comprar, ou saber como comprar, ou também até mesmo para você aprender a fazer, porque não é nenhum bicho de sete cabeças isso aí, tá bom? E se você está pensando que você precisa de grandes máquinas, não, só precisa de um computadorzinho, o resto a gente mostra para você como é que faz. Tamo junto, é isso aí, curte, compartilha e deixe seu comentário aí se você quiser saber mais vídeos, mais dicas como essa. Tamo junto!